Passa a perna e gira É fácil, rapaz, ó Passou a perna e gira Bora Gira, pronto, aqui, garoto Toma de palma com ele Passou a perna e gira Passa a perna e gira, aí, lá Passa e gira, pronto Toma de palma com ele também Aí, isso aí, agora não pode esquecer Um lado você está capindo, um lado de cá você está capindo Vai, você